E vamos continuar falando de feriado, mas agora o de quinta-feira. Como o feriado de São Jorge cairá numa quinta, muita gente irá pegar a estrada rumo à baixada. Por isso, algumas dicas são essenciais para uma viagem segura. Bom, como foi dito, muitas pessoas vão pegar a estrada agora nesse feriadão de quinta, sexta, sábado e domingo. E para que na sua viagem corra tudo bem, dicas são importantes e seguidas. Não é mesmo, Filipe? É isso aí. Bom, a primeira dica que nós temos a dar aí ao pessoal que está viajando, saindo de férias aí, o primeiro passo é você, antes de sair, dar uma olhadinha no seu óleo, no líquido de radiador, dar uma inspeção visual, ver se está tudo ok, principalmente quem não teve tempo de éomecânico. E a partir do dia, depois vem você conferir as palhetas, limpador, ver se tem água no reservatório, porque tudo está dizendo que vai chover um pouco, para não ter nenhuma surpresa no meio da estrada. E entre elas, calibrais de pneus e demais coisas que normalmente o motorista se sente confortável. Mas uma dica que muitas pessoas, o motorista principalmente esquece, é de guardar bem a sua bagagem. Ele não pode deixar solta dentro do veículo e ela tem que ser muito bem fixada, porque se houver qualquer incidente na estrada, pode-se causar um acidente, né? E até com gravidade, talvez, na situação, né? Então, eu aconselhava que todo mundo bote suas bagagens realmente no porta-malas e fixe bem ela com prendedores, correias, enfim, né? Acessórios que exigem hoje no mercado que façam ela ficar bem firme, né? E nunca deixar nada solto dentro do carro, né? E Felipe, é muita gente, perdão de cortar, pedi o cinegrafismo para mostrar aqui, muita gente costuma colocar a bagagem aqui nessa parte de trás, em cima da mala, e deixa solto, isso traz um risco para quem está viajando, né? É, esse aí é o risco pior, né? Porque esse é um risco que você pode dar uma frenagem na estrada, né? E essa frenagem causar um acidente aí de machucar o pescoço, cabeça, e normalmente quem está aqui no banco traseiro, né? Pode ser uma pessoa de idade, uma criança, né? E isso pode causar um acidente gravíssimo, né? Então, nada em cima de bagagito, nada em cima do porta-malas, sempre dentro do porta-malas, esse é o essencial. O pessoal tem que aproveitar que hoje ainda é terça-feira, nessa quarta ainda dá tempo de ver esses itens essenciais para pegar uma estrada tranquila. Exatamente. Se o camarada, no pior das portas, não tiver nada, arruma uma cordinha em casa, amarra a bagagem, e sempre dividir também a bagagem, porque às vezes você bota peso demais para um lado do carro, e isso perde a estabilidade. Então, saiba dividir isso também, né? Isso é uma coisa fácil de resolver, você vê o peso da pessoa, bota a pessoa mais pesada lá, a outra cá, a bagagem no meio, se tem uma bagagem mais pesada, põe no meio, se tem várias no mesmo peso, divide igual, né? É fácil de resolver. O cara tem umas férias tranquilas, né? O feriadom aí, pô, grandão, né? Tá de bom tamanho aí, né? Então, para ir todo mundo tranquilo, curtir e aproveitar bastante, né? E agora, Felipe, uma dúvida. Quando você pega a estrada, você tem que calibrar os pneus, e quando você volta lá, quando você estiver numa cidade, fora da sua cidade no caso, você tem que olhar de novo a calibragem? É importante isso? Olha, normalmente não. Normalmente a calibragem dura em torno de 6, 7 mil quilômetros, normalmente, né? Então, eu acredito que não. Normalmente, todos os carros hoje, você faz a calibragem. O importante é calibrar a calibragem que manda do fabricante, né? Principalmente do fabricante do pneu, né? Confirmar, conferir e manter aquela calibragem. Nunca de mais, nunca de menos. Sempre o certo.